Sermão de Natal de Santo Agostinho Presente a todos os amigos e amigas Aqui do canal Ler com Ouvidos A verdade brotou da terra e a justiça olhou do alto do céu Desperta, ó homem, por tua causa Deus se fez homem Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e sobre ti Cristo resplandecerá Por tua causa, repito, Deus se fez homem Estarias morto para sempre se ele não tivesse nascido no tempo Jamais te libertarias da carne do pecado se ele não tivesse assumido uma carne semelhante à do pecado Estarias condenado a uma eterna miséria se não fosse a sua misericórdia Não voltarias à vida se ele não tivesse vindo ao encontro da tua morte Terias perecido se ele não te socorresse Estarias perdido se ele não viesse salvar-te Celebremos com alegria a vinda da nossa salvação e redenção Celebremos esse dia de festa em que o grande e eterno dia Gerado pelo dia grande e eterno Veio a este nosso dia temporal e tão breve Ele se tornou para nós justiça, santificação e libertação Para que como está escrito Quem se gloria, glorie-se no Senhor A verdade brotará da terra O Cristo que disse eu sou a verdade Nasceu da Virgem E a justiça olhou do alto do céu Porque o homem, crendo naquele que nasceu É justificado não por si mesmo Mas por Deus A verdade brotou da terra Porque o verbo se fez carne E a justiça olhou do alto do céu Porque todo dom precioso e toda a dádiva perfeita Vem do alto A verdade brotou da terra Isto é, da carne de Maria E a justiça olhou do alto do céu Porque o homem não pode receber coisa alguma Se não lhe for dada do céu Justificado pela fé Estamos em paz com Deus Porque a justiça e a paz se beijaram Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo Pois a verdade brotou da terra Por ele tivemos acesso Tivemos acesso pela fé A esta graça na qual estamos firmes E nos gloriamos na esperança da glória de Deus Não disse de nossa glória Mas da glória de Deus Porque a justiça não procede de nós Mas olha do alto do céu Portanto quem se glorie Não se glorie em si mesmo Mas no Senhor Eis porque quando o Senhor nasceu da virgem Os anjos cantaram Glória nas alturas e paz na terra Aos homens de boa vontade Como veio a paz à terra Se não por ter a verdade brotado da terra Isto é Cristo ter nascido em carne humana Ele é nossa paz De dois povos Fez um só Para que fôssemos homens de boa vontade Unidos uns aos outros Pelo suave vínculo da caridade Alegremos-nos com esta graça Para que a nossa glória Seja o testemunho da nossa consciência E assim Nos gloriemos Não em nós mesmos Mas no Senhor Por isso disse o salmista Vós sois a minha glória Que levanta a minha cabeça Na verdade Que graça maior poderia Nos conceder Deus Do que Tendo um único filho Fazê-lo filho do homem E reciprocamente Fazer os filhos dos homens Serem filhos de Deus Procurai o mérito Procurai a causa Procurai a justiça E vede-se Encontrais outra coisa Que não seja A graça de Deus Sermões de Santo Agostinho Sermão 185 Século V Sermão 185 Sermão 185 Obrigado.